1ª carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 7, até o finalzinho, até o 21. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós, aliás, se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para a salvação do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Agora vamos para o texto de Mateus, Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5, do verso 21 ao 26. Amém? Diz assim. Ouviste-se o que foi dito aos antigos. Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te lancem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Esses são os textos então de nossa reflexão. Eu ainda vou ler a pergunta e resposta, as perguntas e respostas de nosso Catecismo, no dia do Senhor 40, onde aprendemos sobre o sexto mandamento. Que diz assim, meus irmãos, pergunta 105 de nosso Catecismo, no dia do Senhor 40. Temos três perguntas e respostas importantes aqui. Diz assim, O que Deus exige no sexto mandamento? Que eu não devo por mim mesmo ou através de outros desonrar, odiar, injuriar ou matar o meu próximo por pensamentos, palavras ou gestos, e muito menos por ações. Antes, devo fazer morrer todo desejo de vingança. Além disso, não devo me fazer mal, nem me expor levianamente ao perigo. Por isso, também, o governo empunha a espada para impedir homicídios. Pergunta 106, mas esse mandamento fala somente de matar? Resposta, ao proibir o homicídio, Deus nos ensina que também detesta a raiz desse pecado, a saber, a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança, e que ele considera tudo isso como homicídio. Pergunta 107, então basta que não matemos o nosso próximo dessa maneira, Não. Quando Deus condena a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança, ele nos ordena a amar nosso próximo como a nós mesmos, demonstrar paciência, paz, mansidão, misericórdia e amizade para com ele, protegê-lo do mal o tanto que pudermos, e fazer o bem até mesmo aos nossos inimigos. Então, são as reflexões que nós temos em nosso Catecismo acerca do sexto mandamento. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mundo em que nós vivemos está infectado com o pecado, e a vida humana é envolvida em ódio e violência. Por exemplo, existem guerras terríveis do mundo, guerras, na verdade, intermináveis. Desde que nos entendemos por gente, digamos assim, nós ouvimos falar de guerras do mundo. Este é o mundo que vivemos. Em países como o nosso, por exemplo, existe uma verdadeira guerra não declarada. Basta olharmos, por exemplo, o mapa da violência e perceber a quantidade de homicídios. É claro que, dependendo do tipo de governo, há uma diminuição gradual dessa situação, mas, no geral, vemos isso acontecer o tempo todo. De um lado, meus irmãos, nós temos uma elite de socialistas de iPhone que ocupam a maior parte da classe política. E esses, eles fazem até leis e trabalham em prol da morte do próprio povo. Nunca se enganem com os líderes da nação. Nós devemos honrar as autoridades, como temos aprendido no quinto mandamento. Mas não podemos ser cegos. Temos que enxergar a realidade e a muita luta pelo mal do povo, promovida por esses líderes. Esses mesmos líderes, não é? Que deveriam proteger a população, os seus cidadãos, das ações malignas, dos bandidos, por exemplo, são aqueles que, na verdade, protegem os mesmos. Que inocentam aqueles que, na verdade, são culpados. E assim notamos, realmente, como a nossa cultura e o nosso mundo vive em um estado de guerra. A população do Brasil vive com medo. Talvez para algum estrangeiro que ouça falar de nosso país e não entende muito como que é a vida no Brasil, possa imaginar que até seja um exagero. Como é que pode pessoas viverem em um país com medo de tudo? Medo de serem roubadas, de serem assaltadas, de serem mortas. Todo mundo anda meio que muito atencioso na rua, por exemplo. Preocupado com isso. Qualquer movimento em falso, ficamos desconfiados, nos protegemos, porque a nossa cultura é bastante violenta. Uma outra demonstração desse ódio que vemos no mundo, que é bastante clara, é a ação, por exemplo, das feministas que promovem um assassinato de bebês. Então, é uma situação tão terrível que homens e mulheres comemoram o fato de terem alcançado o direito de matar no ventre. Pessoas comemoram essas coisas e, como cristãos, nós sempre precisamos observar essas coisas e denunciá-las, porque é errado e é mal e é quebra da lei de Deus. Ou seja, eles comemoram isso. Parece até um tipo de tributo à psicopatia, porque como é que pode pessoas comemorarem com alegria, como se fosse uma vitória? Nós recebemos o direito de matar crianças no ventre. Isso é paganismo, irmãos. Quebra da lei de Deus. Observamos, então, que a cultura vai de mal ao pior e o ódio tem sido uma marca constante no mundo. Podemos observar, por exemplo, a situação de Caim e Abel, lá no começo do mundo. Entender, não é? Por que Caim matou o seu irmão? Por exemplo, Gênesis 4, verso 5, é dito que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Ou seja, o coração de Caim, antes do próprio ato do homicídio em si, se encheu de inveja e de ódio contra seu irmão Abel. Cristo nos ensina algo bem importante a respeito disso. E nós, como cristãos, nós precisamos discernir as fontes, digamos assim, do assassinato, as fontes do mal nesse sentido. A desvalorização da vida. E é sobre isso que o sexto mandamento trata. Sobre o não matarás, referindo, na verdade, ao fato de que Cristo, quando nos ensina esse mandamento, ele está falando sobre algo muito mais profundo do que somente o ato em si de matar. Algo mais intrínseco, mais profundo, na própria alma humana, na natureza humana, e que alguns acabam realmente não percebendo. Alguns acham que realmente o mandamento trata apenas do ato, literalmente, de matar alguém. E não julgam a razão, não julgam o porquê, se tem alguma causa específica, ou se de alguma maneira aquilo pode ser retimado. Não. Então, mesmo esses que promovem a morte no Estado, por exemplo, eles vão dizer que são contrários à morte de quem quer que seja. Ainda que isso signifique deixar que se culpadas à solta, matando trabalhadores, assaltando as pessoas, estuprando, fazendo mal. Tudo isso é incoerência pura das pessoas. Cristo começa citando o sexto mandamento, lembrando da ordenança para seus ouvintes. No verso último, ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar, será réu de juízo. Ele cita o mandamento já com as consequências imediatas de quebrá-lo. Um detalhe deve ser explicado aqui, meus irmãos, pois há muitos no mundo de hoje, inclusive que têm o nome de cristãos, que interpretam muito mal este mandamento. E imaginam que, primeiro, este mandamento se concentra apenas naquilo que é mais externo, na ação própria de matar. Então, basicamente, se não matarmos alguém, literalmente, não podemos ser acusados de quebrar este mandamento. Em segundo lugar, que este mandamento proíbe expressamente todo tipo de morte. Então, sob nenhuma hipótese, não é se pode matar. Certo? E esse pensamento deslegitima, por exemplo, a ação da polícia ou do exército. E também de pais de família que defendem a sua família. Ou seja, sob nenhuma hipótese, alguém pode, realmente, matar. Não é? E então, com isso, mesmo cristãos acabam tendo a opinião de que jamais eu seria um policial e acabam olhando para a polícia de uma maneira negativa. Entende? E até mesmo aqueles que, de repente, têm a opinião de possuírem algum tipo de arma de fogo, isso tem que ser dito. Muitos cristãos estão dizendo nós não queremos ter armas, mas também queremos proibir o próximo de tê-las. Ainda que a justificativa seja a proteção de sua família. O que eu posso dizer para os irmãos é que essas interpretações elas são superficiais e erradas, na verdade. A lei de Deus refere-se a relacionamento e, portanto, está tratando justamente da atitude ou a disposição do coração de fazer mal ao seu semelhante. Ou seja, o sexto mandamento, ele condena, de fato, o assassinato. Esse é o ponto central do sexto mandamento. E nem toda morte pode ser enquadrada nesse quesito. Nem toda morte. A ação policial legítima de tirar ou atirar contra um bandido que atenta contra a vida da população ou então saca a arma contra ele é uma atitude legítima. Isso não pode ser visto como assassinato. Porque se é olhado assim, então significa dizer que a existência da polícia é, por definição, criminosa. Quem pensa assim são progressistas. Pessoas que são aliadas a pautas de esquerda, pautas progressistas. Um outro exemplo claro sobre o direito de pessoas terem a capacidade, a possibilidade de se defenderem usando uma arma. Por exemplo, numa casa, um pai de família que, de repente, tem um posto de arma para proteger sua família. Nessa lógica, meus irmãos, simplesmente um pai de família não pode nem ter e se tiver, ele ainda é culpado se por acaso um bandido, um assassino entrar na sua casa, arrombar a porta de sua casa, ameaçar sua família. Nessa lógica, o pai de família não pode fazer nada, apenas assistir o mal contra a sua família. E nesse sentido, defesa, ela é criminalizada. O nosso mundo é assim, as pessoas parecem que perderam completamente a noção da lógica, do bom senso. Entende? O culpado real, o assassino que invade e tenta matar, ele é visto como sendo um tipo de vítima na sociedade e que deve ser protegido. Porém, o pai de família ou, então, um policial em seu serviço é visto como sendo o mal e o criminoso. São valores invertidos. Podemos perguntar, então, qual é a diferença dessas mortes que acontecem, por exemplo? Aquelas que são feitas por legítima defesa, ações legítimas da polícia ou, então, causadas pelos bandidos? A resposta é simples, as motivações. A motivação vai dizer tudo. Se aquilo realmente é crime ou não. As mortes causadas por defesa da vida são legítimas. Ninguém... Isso é absurdo. Aquilo que mídia e tudo mais tentam pregar para as pessoas sobre a polícia ou ações legítimas de defesa pública de que, basicamente, é como se o policial acordasse cedinho da manhã e o seu primeiro pensamento é quantos bandidos eu vou matar hoje? Eles querem transformar a polícia realmente em um esquadrão psicopata. essa não é a realidade, meus irmãos. Aqueles que acabam, nesse sentido, atirando contra bandidos e que acabam levando bandidos a óbito, nesse sentido, não é? As suas ações, elas não podem ser tratadas como sendo assassinadas. De forma nenhuma. Porque a motivação é a defesa. A defesa da população, a defesa da própria vida, alguém, não é? infligindo a lei, atentando contra a população, querendo o mal. E aquele que é pago, não é? Com um salário miserável, porque qual o sentido de você arriscar a sua vida pelos outros e ser assim tratado pela sociedade? Não faz sentido nenhum isso aí. Então, para você fazer isso, você tem que ter amor. Você realmente precisa ser capaz e ter coragem de dizer assim, eu vou colocar a minha própria vida, o meu corpo, a perigo pelo bem da sociedade. Porque não faz sentido. Basta fazer uma pesquisa e perguntar para as pessoas quantos iam gostar de ser policiais. Não é? É difícil. Então, as ações são legítimas em defesa. Essa é a motivação. Mas as ações dos bandidos, não. A motivação dos bandidos, meus irmãos, é banal. Bandidos matam por um celular. Por rixas pessoais. E por qualquer outro motivo. E isso é assassinato. É isso que o sexto mandamento nos ensina, não é? Sobre assassinato. Um fariseu, bem como muitos cristãos de hoje, simplesmente se apoiariam no fato de nunca terem literalmente matado alguém para dizer, sou inocente, não quebro esse mandamento e ao mesmo tempo acusarem outros disso. Aquele ali, não é? Que de repente teve que usar essa força contra o que atentou contra a sua própria vida. Ele sim é um assassino. Ele sim é um mal. Muitos fariam isso. Ao mesmo tempo, nós observamos atitudes dos evangelhos, não é? Dos fariseus, muito, muito peculiares, muito diretas. por exemplo, eles tinham prazer, eles tinham prazer, eles se gloriavam, ou seja, eles se orgulhavam de não terem literalmente assassinado alguém. Ao mesmo tempo, eles tinham prazer de ver alguém ser apedrejado. Eles tinham prazer disso. Eles eram ávidos. Eles caçavam isso. Eles observavam a vida das pessoas para perceber que se o menor deslize não poderia conduzir aquelas pessoas à morte, a uma pena capital nesse sentido. E qualquer um que vacilasse então, eles iriam realmente buscar isso. Tem que matar, porque a lei manda matar. Tem que matar. Ora, isso não parece nem um pouco uma atitude de amor. E nos revela exatamente que o sexto mandamento, como Cristo nos ensinou, tem uma raiz muito mais profunda que está no coração do homem e não apenas em uma atitude. Em uma ação, na verdade. Jesus toca exatamente na raiz do problema. No verso 22, ele fala bem assim, Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu do juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno. Repare nas palavras de Cristo aqui. Ele denuncia a ira sem motivo. Alguém se encolarizar contra seu próximo sem motivo. Pensemos sobre isso. Quais foram os motivos, por exemplo, para Caim matar seu irmão Abel? Qual a razão? Não é? nenhum motivo justo é apontado na Escritura. Nenhuma razão que legitime nesse sentido uma defesa, por exemplo, da parte de Abel, de Caim, no caso. Não. Nada disso. Na verdade, Caim ele cirou contra seu irmão e o matou por pura inveja. Porque mesmo não tendo obedecido a Deus, ele queria ser aceito por Deus. Percebe como que o mal nesse sentido, ele quer ser aceito, ser legitimado, mesmo que ele não faça, mesmo que ele não obedeça. Abel obedeceu a Deus, Caim não obedeceu como o Senhor ordenou a questão do sacrifício. Caim foi desobediente, mas mesmo assim ele queria que a sua desobediência fosse legitimada. Porque Deus aprovou a ação do justo, ele odiou o justo. Basta os irmãos observarem também sobre qual a razão do ódio dos fariseus, saduceus e escribas contra Cristo. O que o Senhor Jesus fez de mal a alguém nesse sentido em termos sociais? Nada. Muito pelo contrário. Ele estendeu a mão ao pecador, ao excluído, ele teve misericórdia, ele pregou, ele curou pessoas. Então, qual é a ação de Cristo que legitima um ódio, por exemplo, ou uma injúria dos líderes israelitas daquela época contra Jesus? Nenhuma. É o simples fato de Cristo ser certo, ser justo. A ação justa, a luz, não é, da verdade nele incomodava aqueles que estavam em trevas e eles odiaram ao Senhor. Tiago nos ensina algo muito importante sobre isso. Tiago 2, verso 8, diz bem assim, Todavia, se cumprirdes conforme a escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Verso 9, Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois condenados pela lei como transgressores. Percebam a aplicação que Tiago faz aqui dos mandamentos. Primeiro, no contexto, ele vai ensinar realmente que qualquer pessoa que diz que vai cumprir a lei, tropecei um, um precedente da lei e já descumpriu toda a lei. mas aqui realmente ele fala exatamente sobre como é contraditório alguém dizer eu cumpro a lei, isto é, eu amo ao meu próximo fazendo acepção de pessoas. O fato de você separar, excluir nesse sentido, é uma prova do contrário de que você não ama. É o que Tiago está dizendo aqui. Então perceba um argumento. Ele estava ensinando que o desprezo ao próximo é quebra da lei. Assim Cristo ensinou que qualquer um que sem motivo se irá contra seu irmão, isto é, sem que haja provocação, uma razão legítima onde a pessoa simplesmente não gosta porque não gosta e acabou. E, em nosso linguajar, fecha com a cara do próximo, isso é visto como transgressão da lei. Porque não há razão para isso. Nosso Catecismo diz que a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança manifesta justamente esse desprezo ao próximo e, portanto, é quebra do sexto mandamento. Percebem como a questão é muito mais profunda do que apenas a ação de matar alguém? Um exemplo claro disso, meus irmãos, de acepção de pessoas de desprezo ao próximo é aquilo que nós podemos ver, por exemplo, em Evangelho de João quando os líderes ali, os escribas, os fariseus, eles pegaram uma mulher em adultério e levaram até Cristo e ali armaram um tribunal popular para julgar aquela mulher, chamando até Cristo de mestre. Moisés, em sua lei, diz assim, assim assado, que uma mulher que foi, olha a distorção da lei, Moisés disse que uma mulher pega em adultério tem que ser pedido. Como assim uma mulher pega em adultério? É quem for pega em adultério? Não importa quem. A questão todinha é que aqueles homens levaram aquela mulher sozinha onde estava o homem que com ela estava adulterando. Porque ela não fez isso sozinha. Alguém estava adulterando com ela? Um homem estava com ela? mas aqueles líderes esconderam, protegeram o seu amiguinho. Ou seja, de acordo com seus próprios interesses pessoais, eles condenaram somente aquela mulher. Porque no fim, o amigo era protegido, mas tecnicamente, em público, a lei era cumprida. Alguém foi apodrejado porque adulterou. O nome disso é acepção de pessoas. É julgar de maneira parcial e isso é condenado pela lei de Deus porque é demonstrado aqui o ódio daqueles contra o seu próximo. Desprezando a vida do seu próximo. Se eles quisessem ser justos, de verdade, eles deveriam apresentar também um homem ali. Se essa é a justiça, Cristo não condenou o que Moisés disse. Muito pelo contrário. O que ele exigiu foi justiça. Vocês são melhores do que ela. Vocês são diferentes dela. Se alguém aqui não tiver pecado, então, larga a pedra nela. Pode dar pedrado. Não é o que a lei está mandando. Todo mundo perdeu a moral porque eles estavam escondendo o fato. Era injusto. Não é? Ele fala sobre aqueles que pensam ou tratam o irmão com ira ou chamando de raca. Isso significa muitas ofensas. Por exemplo, tratar o seu irmão como se fosse um tolo ou um imbecil. Imagine alguém tratar o irmão, o próximo, deliberadamente, gratuitamente, como sendo um idiota, um imbecil, um louco. Isso é desprezo, meus irmãos. E Cristo trata justamente a atitude de desprezo com tamanha seriedade que ele está dizendo aqui de maneira muito clara no texto que nós lemos que será real do sinédrio e também do inferno. Percebam a seriedade, então. na cabeça de muitas pessoas em nosso contexto, o genocida, os ditadores comunistas, os nazistas, os fascistas, os que fizeram mal à humanidade, eles com certeza estão queimando no inferno. Mas eu não. Eu nunca matei ninguém, literalmente. Eu nunca promovi genocídio. Eu nunca fiz isso. Então eu sou inocente com raciocínio do mandamento. Cristo não trata assim. É claro que eles são culpados, mas isso não me torna inocente. Esse é o ponto aqui. Porque se há essa raiz de maldade no meu coração em desejar o mal para o meu próximo e buscar a sua vergonha, isso é uma prova de que no meu coração eu não passo de um homicida. Provérbios 14, verso 21, nós lemos o que despreza ao seu companheiro peca. O que despreza ao seu companheiro peca. Ou seja, este desprezo é oposto ao amor que é ordenado na lei de Deus. quem não ama quebra a lei. Com isso, temos que realmente refletir na importância dessa palavra, meus irmãos. Muitas pessoas em nosso meio dizem que amam o próximo. Muitos gostam de fazer propaganda de si mesmos. Não é? E as redes sociais, elas são um show à parte. Lá você consegue demonstrar uma perfeição que é falsa. as pessoas vão doar cestas básicas. Não é não atitude de um tipo de ONG, uma organização ou da igreja. Não. É o indivíduo em particular, ele vai ajudar o seu vizinho, mas ele tem que fazer uma foto. Ele tem que fazer uma legenda e colocar no Instagram. Ele tem que dizer para todo mundo como ele é bom, como ele ama o seu próximo. ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas que fazem propaganda de sua bondade, não é? Elas têm avidez, energia para esculhambar as pessoas nas redes sociais. Basta que você discorde. Basta que você diga que você está errado e é o suficiente para uma guerra, não é? De postagens contra o próximo acontecer ali. As pessoas de fama mentem, caluniam o tempo todo. Isso é uma marca terrível. O apóstolo Paulo, por exemplo, exortou os corintios no capítulo 6 sobre os problemas que havia naquela igreja. Nós sabemos que um dos problemas muito fortes ali era, digamos assim, as panelinhas, não é? Os grupinhos, as facções formadas na igreja. O grupinho A contra o grupinho B. Uma rivalidade naquela comunidade. E por conta disso, aqueles irmãos, eles não tinham nada de sabedoria, irmãos. Quando eles tinham problemas entre si, qualquer tipo de rixa, o irmão pisou no pé do outro, no calo do outro, o irmão falou alguma coisa indevida, ou então ele se precipitou e julgou o irmão dizendo o que realmente não foi, eles não tinham sabedoria para resolverem na própria igreja. Eles não chamavam os presbíteros da igreja para resolver o problema. Não. A ação deles era vou processar vocês. O problema com um membro da comunidade, a quem eu chamo de irmão, a quem compartilha a mesa do Senhor comigo, que eu estou ali em comunhão, eu vou entregar para um juiz, para um advogado e condenar a pessoa. Paulo olha para isso e ele condena essa ação. Ele fala, mas o irmão vai, no verso 6 ao 8, de 1 Coríntios 6, mas o irmão vai a juízo com o irmão e isto perante infiéis. Na verdade, ele vai dizer aqui, já realmente, já é realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Observem essa pergunta de Paulo. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano e isto aos irmãos? Paulo trata essa atitude como sendo vergonhosa. Parece que havia realmente esse entendimento maligno de se você vacilar comigo, eu vou ter as últimas consequências para ferrar com a sua vida. Isso não parece nem um pouquinho com aquilo que o Senhor nos ensina acerca do amor. No mundo, meus irmãos, isso é bastante normal. Pessoas, especialmente em redes sociais, levantam o tempo todo o mal a briga, a contenda, o ódio, o tempo todo. É por isso que até aconselhava os irmãos, cuidado com redes sociais e cuidado para não ficar com o coração inflamado por algum tipo de provocação. Porque para perder o controle emocional é fácil. A pessoa começa a te ofender e você às vezes não consegue se controlar e vai responder à altura. A pessoa fala 10 e você fala 20 e você vai aumentando. Parece um leilão do ódio. Quem dá mais? E as pessoas vão investindo. Elas têm bala na agulha. Elas têm muitos argumentos, maneiras. O brasileiro parece que tem uma capacidade tão grande de inventar ofensas que eu nunca vi, não. Nosso país é um país multicultural, então, por todas as regiões do Brasil, existe um universo de ofensas, de frases pejorativas, de coisas ruins que as pessoas inventam. Sem contar que por conta disso, nós somos basicamente um país do meme. Meme é aqui. Meme para poder zombar com as pessoas, envergonhá-las, é o que tem aqui no Brasil. Para tudo. Todo tipo de desgraça no Brasil vira meme. E as pessoas gostam disso. Se um indivíduo, por exemplo, ele errou no passado, falou algo sem pensar muito bem, qualquer deslize que ele tiver, ele está ferrado. Caiu na internet, acabou. Acabou. Sabe, as pessoas levantam isso para desmoralizar a pessoa, para destruir sua reputação o tempo todo. Eu pergunto aos irmãos, o que isso demonstra na humanidade ou então em cristãos que não têm sabedoria? Amor ou ódio? Ódio é o óbvio. Isso é uma emoção pura de ódio. É justamente contra isso que o sexto mandamento vem, meus irmãos, para condenar não só as ações, mas a disposição do coração dos homens de fazer mal ao seu semelhante. O ódio é tão patente que as pessoas usam o mal do próximo para se autodjustificarem. Percebam, esse desprezo pelo próximo é tão claro, é tão claro que o indivíduo usa, de repente, a fraqueza do seu próximo, do seu irmão para se postar como sendo melhor do que ele. É como se a pessoa se sentisse santa, não é? Pelo nível do pecado do seu irmão. Quanto mais o meu próximo peca, mais eu serei visto como santo, como perfeitinho. por que vocês acham que os fariseus eram tão ávidos em condenar as pessoas? Porque quanto mais eles se condenavam, mais eles eram vistos como pessoas perfeitas. Todo mundo leva para eles com certo temor, com certo respeito. Não, sentem aqui nas primeiras cadeiras, vocês são dignos, porque vocês não são como os demais homens. O próprio fariseu se entendia assim, como Cristo nos ensina no Evangelho de Lucas, quando ele ora, basicamente ele ora assim, eu não sou como os demais homens. Eu não sou como os demais homens. Eu não sou adúltero, eu não roubo, eu jejuo, eu dizimo, eu faço tudo certinho, ninguém é como eu. Basicamente é assim, meus irmãos. Onde podemos ver atitudes assim claras nas Escrituras? Desde quando o Cristo, observem bem, ele foi levado para ser questionado no sinério pelos fariseus, em atitudes pessoais deles, eles bateram na face de Cristo. questionaram a ele, batendo nele. Eram atitudes realmente deles, eles queriam humilhar ao Senhor. E não somente isso, quando Cristo foi levado para receber a sentença, o que foi ordenado foi, ele tem que receber os açoites. E depois, pelo julgamento, ser crucificado. Mas não fizeram só isso, colocaram uma capa sobre ele. colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Atitudes deliberadas dos soldados e pelo clamor da multidão para ainda mais humilhar ao Senhor. Vocês percebem que o que estava ali envolvido, o tempero, digamos assim, daquelas ações, era o coração maligro daquelas pessoas. de querer até as últimas consequências humilhar ao Senhor, onde vemos algo semelhante também. Em Atos 7, nós aprendemos exatamente sobre o martírio de Estevão. Meus irmãos, Estevão começou a pregar o Evangelho, a expor a verdade e aquela multidão estava enfurecida arranjando os dentes de ódio contra Estevão que estava pregando até o matarem. É algo do coração do homem. O Catecismo diz, quando explica as exigências do sexto mandamento, que eu não devo desonrar, odiar, injuriar, nem matar o meu próximo por pensamentos, palavras ou gestos e muito menos por ações, por mim mesmo ou através de outros. Então, não é apenas uma questão de ações, ruins contra o meu próximo, mas também da disposição do meu coração, dos meus desejos. Meu coração deseja o bem para o próximo? É uma pergunta importante. O que devemos fazer quanto a isso? O Catecismo continua. Ele fala, antes devo fazer morrer todo o desejo de vingança. E na resposta à pergunta 107 nós demos, Deus, ao condenar a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança, nos ordena em contraposição a isso, amar nossos semelhantes. Quando o mandamento nos diz não deseje o mal e não faça o mal, é para nós tomarmos uma atitude contrária ao mal, é para fazermos o bem e não para ficarmos omissos. Ora, eu não mato ninguém, estou na minha. Não. e se omitir de fazer o bem de jeito nenhum, o mandamento está nos ensinando esse valor. Nós temos que amar, porque o amor é sim a contraposição do ódio e não ser omisso. Meus irmãos, isso é tão sério que sem amor sincero a Deus e aos nossos irmãos, o Senhor nem mesmo recebe a nossa adoração. Perceba como a relação que o Senhor faz com o mandamento a respeito do culto. No verso 1, 13 e 24, ele fala bem assim, portanto, é o mesmo contexto, ele está dizendo isso agora, portanto, como algo conclusivo, ou seja, amem seu próximo, não matem, não odeiem, não desprezem. E então, como algo conclusivo, ele fala, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Nosso Senhor Jesus Cristo, então, ele demonstra que a atitude de obediência ao Senhor e o amor ao próximo está completamente ligada com o culto que nós prestamos a Deus. Não é? assim aprendemos que Deus não recebe a adoração, não recebe o culto de hipócritas que odeiam o seu semelhante. O culto dos tais é uma mentira. Meus irmãos, nós adoramos a Deus porque nós amamos a Deus e porque Ele nos escolheu para isso. Essa é a razão última. O Senhor nos escolheu para este objetivo, Ele nos criou para isso e por isso o amamos. Como lemos na primeira carta de João, no capítulo 4, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não é? Como então vamos adorar a Deus e amá-lo de fato sem amar nossos irmãos? Sem amar o próximo? Isso não faz sentido. Não é? O texto de João ainda fala no capítulo 4, versos 20 e 21, ouçam, se alguém diz eu amo a Deus, é o que muitos dizem hoje, eu amo a Deus, tenho um respeito muito grande pelo Senhor e odeio a seu irmão, é mentiroso. Pois, quem não ama a seu irmão ao qual viu, com quem nós temos contato direto, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Esse não é o resumo dos 10 mandamentos que Cristo ensina, amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. É exatamente isso que o Senhor está ensinando aqui. Então, de nada adianta para nós reconhecermos o mal do mundo. Nós sabemos que o mundo é mal. de nada adianta demonstrarmos que o mundo é movido pela força do ódio se nós também não formos movidos pela força do amor, pela misericórdia, pela compaixão de nossos irmãos. A igreja de Cristo deve brilhar em amor e ser não apenas um referencial, mas o próprio referencial de amor neste mundo. Não um amor revolucionário que no fim se traduz em desobediência, em revolução, em rebeldia, não, mas o amor verdadeiro que vem de Deus, aquele amor que nos alcançou com misericórdia. Esse é o ponto aqui. Se queremos realmente não quebrar o sexto mandamento, não adianta apenas dizer que nós não vamos matar ninguém e que não desejamos que outros sejam assassinados. Não. O que devemos fazer realmente é aprender a não desprezar os nossos irmãos, mas a considerá-los, nos preocupar com eles, não é? E preencher no lugar do ódio com amor. O que Cristo ensinou, meus irmãos? Que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos apenas por nos declararmos cristãos? Porque em nível estatístico, ou então em termos de pesquisas, ou do que se fala do ocidente, muitos dizem que o Brasil é um país cristão. Olha só. Que piada sem graça. O Brasil é um país cristão. Essa imoralidade demonstra isso que nós vemos aqui. O mal cultural de nosso país evidencia o quê? Que o cristianismo aqui é fraco. Há pessoas que têm uma cultura familiar porque os parentes, porque os pais frequentavam a igreja, mas não há compreensão dessas práticas verdadeiras, bíblicas, na cultura. Muito pelo contrário. É óbvio que se nossa cultura fosse realmente mais influenciada pelo cristianismo, nós não teríamos o nível cultural de hoje. Não teríamos. Não é assim. Cristo nos ensinou que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos apenas por fazermos parte de uma igreja local. Há igrejas que são lotadas. E por estatística, evangélicos têm crescido de maneira alarmante a fazer os católicos romanos, que sempre foram a maioria aqui no Brasil, por sermos colonizados por católicos romanos, ficarem com medo. Nossa, como que as igrejas estão crescendo, cada vez mais, multiplicando denominações diferentes, pessoas que se dizem evangélicas, que têm esse linguajar, esse evangeliqueza universal, como diz um cantor cristão. Cristo não nos ensina assim. Ele ensina aqui, no verso 35 de João 13, ele fala, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. A maneira do mundo ver que nós somos discípulos de Cristo é pelo amor. Não há outra forma. Como também nós vemos em 1 João 3, verso 10 a 12. Ouçam com atenção. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. João faz uma contraposição aqui, para percebermos de um para o outro. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Verso 11. Porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E aí a contraposição de quem era filho do diabo, verso 12. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa ou matou porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Quem não ama verdadeiramente é semelhante a Caim. Deus não recebe a adoração de pessoas assim, como não recebeu a de Caim também. Sua oferta é contaminada pelo mal. A adoração verdadeira só pode acontecer e só é recebida pelo Senhor. se houver corações sinceros que amem a Deus e ao próximo. Ao olhar para o mundo e vermos todo o ódio propagado, os assassinatos que acontecem o tempo todo, o que é promovido por ideologias que são ruins, maléficas, maléficas, destrutivas, nós devemos chorar diante do Senhor, meus irmãos. Chorar porque a pessoa sofrendo por conta disso e nós não temos que olhar para isso de maneira passiva, não. Temos que orar, buscar a Deus, clamar ao Senhor por misericórdia e que nós sejamos então essa referência de amor. Deus, opere em nós, tenha misericórdia e nos ajude a seguir o exemplo de Cristo, a seguir o nosso Senhor, a amar também assim, a estarmos dispostos a estender a mão para o nosso próximo, para o necessitado, não nos deixe sermos hipócritas como o mundo é, que diz que ama em redes sociais, mas no fim não amam. Temos que ser diferentes, meus irmãos. O que podemos concluir é que o tempero da vida cristã é o amor. Portanto, amemos uns aos outros, amemos de coração e procuremos o bem de nosso próximo, sendo irmãos em Cristo ou apenas um vizinho, ou qualquer um que precise de nós. Alguém pode bater em sua porta, alguém pode precisar da sua ajuda, não rejeite isso. se estiver em seu alcance, fazer alguma coisa de boa para aquela pessoa, faça, mas tenha misericórdia. Deixemos as rixas tolas de lado e aprendamos como Paulo ensinou, soframos o mal. E se é necessário, isso é tão importante para nós como igreja, se é necessário que soframos a injustiça. por que é que eu preciso ir até o fim num debate interminável para provar que meu irmão está errado e eu estou certo? Por que é que as pessoas vão até o fim, até as últimas consequências, ainda que isso signifique afastar seus irmãos da igreja, em magoá-los, sendo que elas têm a opção de imitar a Cristo e perdoar, ainda que o irmão passe por tolo e seja visto como sendo errado, se é pelo amor ao corpo de Cristo, aos nossos irmãos, façamos isso. Porque se todo mundo quiser colocar o seu direito acima, a guerra não subsiste, não. Entraremos em guerra. Porque vamos requerer isso, vamos exigir dos oficiais e exigir de qualquer um, você tem que pagar o que você me deve, você falou assim, você é um mentiroso, você não presta, etc. e vamos até o fim, não, eu não disse isso, não, você disse, não, eu não disse isso. E a briga vai se estendendo e contaminando o ouro e o mal está posto na igreja. O nosso caminho é um caminho de renúncia, de aprender a sofrer pelos nossos irmãos, imitando o amor de Cristo que deu a vida pelos seus amigos. Assim, meus irmãos, brilhemos com a luz de Cristo, pois pelo amor cumpriremos a lei de Deus. Todo esforço externo para cumprir os mandamentos, é uma ilusão se falta amor em nosso coração, porque o fim da lei é Cristo e o fim da lei é o amor. É o que aprendemos na palavra de Deus. E é só dessa forma que nós seremos reconhecidos como discípulos de Cristo. Quando amarmos ao Senhor de verdade e também aos nossos irmãos, assim, Cristo será glorificado em nossa vida. e o seu amor ele ficará exposto para que todos possam ver que nós não folgamos com a injustiça, que nós, em nome do amor, nós não deixamos de falar a verdade, nós falamos a verdade justamente pelo amor. E todos somos exortados da mesma forma também amarmos nossos irmãos. É assim que nós não agiremos como homicídios diante do Senhor. Amando. Amém? Amém.